E na minha corda cedo, foi escorrer a calhada Que o aboio do manteiguinha me deixou ser uma arra Deu o aboio da ponteira, quando eu vinha na carreira Numa solta de peneira, que vinha lá da bebida Dali saia boiando, e o gato ficou berrando E a mulher ficou chorando, com pena da despedida Aqui vou me despedindo, dos machinos e o cheiro Dos lutilão da sapada, dos montes e dos tabuleiros Dos currais e da companhia A vossa, meus amigos, quer dar a participar A vossa, o ando e o machado, não vai querer o Josimar E clome que é seu irmão, homem que usa de pão E sape a campeão A vossa, meu irmão, homem que usa de pão